A imagem de uma câmera de segurança instalada em uma residência próxima ao local do furto flagrou a ação. Eram por volta do meio-dia e 24, quando o homem se aproxima. Ele percebe que não há uma movimentação no local, se aproxima da caminhonete que está estacionada e reparem que ele chega a dar uma volta ao redor para checar se não há ninguém por perto. Em segundos, ele consegue abrir a caminhonete, faz a ligação e sai com o automóvel. O furto durou cerca de um minuto e dentro desse tempo, o autor teve a tranquilidade de analisar o perímetro, dar a volta na caminhonete e abrir o carro sem ser notado. Furtos e roubos como estes estão se tornando frequentes em toda a região e geralmente são iguais. Os ladrões atuam da mesma maneira. A nossa equipe tentou contato com o 8º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Paranavaí, responsável pela comunicação do 8º Batalhão, disse em nota que o patrulhamento ostensivo está sendo intensificado e que a polícia está realizando diariamente operações com o intuito de localizar e prender os autores destes roubos e furtos. Qualquer informação pode ser repassada através do 190 ou diz que denúncia anônima 181, sendo as informações repassadas também a Polícia Civil, que segue realizando diversas investigações para tentar encontrar os autores destes furtos. Aplausos 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 Aplausos